12 horas e 25 minutos, solta essa sirene, Ricardinho! Solta a sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer pra você mais um destaque de polícia. Fica ligado no programa da comunidade que a gente traz pra você aí os destaques. O Bruno Fonseca sai cedinho pra poder trazer as informações pra gente e o Fred também. O Fred vai trazer informações sobre o suspeito de ter matado um idoso. O destaque de polícia que a gente coloca agora aqui na tela. Fred. A polícia apresentou Adriano Ferreira, de 21 anos, e Josinaldo Gama, de 19. Eles foram presos ontem à tarde pelos policiais do Departamento de Repreensão ao Crime Organizado. Os policiais receberam a informação de que eles estavam cometendo assaltos na zona norte aqui da capital. Ontem a polícia fez uma campana no Viver Melhor, na zona norte, e aí conseguiu encontrar o carro onde eles estavam. Dentro do carro, os policiais encontraram esta espingarda calibre 20 com as iniciais FDN. E também essas quatro munições foram apreendidas com os dois suspeitos. Os policiais, inclusive, descobriram que eles tinham um alvo. Principalmente mulher. Segundo, eles disseram em depoimento, porque era mais fácil. O delegado Guilherme Torres, titulado do DRCO, que vai dar mais informações. Mulher era realmente mais fácil pela fragilidade, por não perceber a situação, delegado? Isso que eles disseram ao senhor? É, exatamente. É bom esclarecer, essa situação é atípica para o nosso departamento. Nós trabalhamos no combate às organizações criminosas. No entanto, nós temos um disco de denúncia, e que todas essas denúncias nós iremos apurar para saber do que se trata e dar uma resposta à sociedade. Tivemos a informação que essa dupla estaria cometendo roubos na zona norte. Fomos até o local, fizemos campana. Identificamos o veículo com a placa que estava com restrição, porque havia sido roubado uma semana atrás de uma mulher. E eles esperaram a mulher sair de dentro de casa com esse veículo e fizeram a abordagem. Segundo eles, é porque é mais fácil fazer a abordagem de mulheres. Tanto saindo de casa, quanto andando na rua com o celular ou carregando alguma bolsa. Então eles deixam esse veículo esfriando por uma semana, num local no Viver Melhor, após o roubo. E depois eles saem para abordar vítimas aleatórias. O que nos preocupa também é que eles não participam efetivamente de uma organização criminosa, mas pode ser uma espécie de aspirante à organização criminosa, que tem sido cooptado. Tanto que nas iniciais do armamento está aí o FDN, que é uma organização criminosa atuante no nosso estado. O Jocinaldo foi preso em fevereiro e foi liberado na audiência de custódia. E é interessante que ele fala que não chegou a ser preso porque foi liberado na audiência de custódia. Está sendo encaminhado novamente para a audiência de custódia. Foi arbitrado uma fiança que não foi recolhida. E lá o judiciário vai decidir, de acordo com o seu critério, se concede ou não a liberdade. Delegado, muito obrigado pelas informações. Como você viu agora há pouco o delegado informando, O carro utilizado por eles nos crimes tinha sido roubado no dia 4 desse mês, no conjunto Shangri-La, na zona centro-sul da capital. O detalhe foi que quem rouba esse carro foi o Jocinaldo. Ele falou isso aos policiais. E aí, como nós também já sabemos, há seis meses ele foi preso pelo crime de roubo, levado para a audiência de custódia e depois liberado. E agora fica a dúvida se a justiça vai liberá-lo mais uma vez. Fred Rocha para o Agora. Olha, Fred, o Fred trouxe uma informação aqui muito importante, que é o cuidado que as mulheres têm que ter quando andam na rua. Nada de ficar com o telefone, entra no carro, fica primeiro se maquiando antes de sair. Não dá moleza, não dá sopa não, porque o mar não está para peixe. Aí aparece um cabra safado desse aí, rouba a gente, leva as nossas coisas que são conquistadas e conseguidas por tanto esforço, com tanto trabalho, por um vacilo. Nada de ficar com o celular, nada de ficar se maquiando, ficar procurando coisa no carro. Já sai do shopping, do estabelecimento comercial, com a chave na mão, entra no carro e vai embora. Não dá sopa não. 12h29, daqui a pouquinho vai virar o relógio. Vamos te pedindo por aqui. Você que está do outro lado, muito obrigada pela audiência. Obrigada por ter ficado conosco durante essa uma hora e meia. Amanhã tem mais. Fica aí com a gente, que amanhã a gente está de volta às 10h50. Comeen witha. Tchau. Tchau. Obrigado.